oi pessoal tudo bem? hoje eu vim mostrar para vocês a receita do bolo nega maluca fit para você assistir é só continuar conferindo o vídeo os ingredientes para a massa são uma xícara de açúcar cristal, uma xícara de açúcar mascavo, duas xícaras de aveia em flocos finos, uma colher de sopa de fermento em pó, meia xícara de cacau 70% uma xícara de água fervente, três ovos e uma xícara de óleo de soja em um refratário misture todos os ingredientes secos menos o fermento e aí Música Vamos acrescentar todos os ingredientes líquidos, a água, os ovos e o óleo E vamos misturar Por último, vamos acrescentar o fermento E misturar bem Vamos misturar bem antes de colocar a massa na forma Eu untei a forma com margarina e açúcar mascavo E eu vou colocar a massa que vai ao forno pré-aquecido a 210 graus por 40 minutos Vou levar ao forno Para a cobertura eu vou usar uma colher de sopa de margarina O certo seria meia xícara de cacau 70% Só que o meu está acabando, então eu vou colocar só o pouquinho que tem E aqui eu estou usando mais ou menos uns 3 quartos de xícara Misturado açúcar mascavo e o açúcar cristal E 4 colheres de sopa de leite desnatado E aí ó Vai ficar assim Vai derretendo Pra ficar a ferver Pra virar a nossa cobertura Esse é o ponto de desligar Quando ele começa a ferver E aí ele fica Essa beleza Aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal que isso me ajuda muito Deixa um joinha Comenta aqui embaixo Outras receitas que eu posso trazer pra vocês Compartilha nas redes sociais E ativa o sininho para as notificações Um beijo Tchau, tchau